Bom, hoje o Meia Deco renovou o contrato com o Fluminense, estendeu o contrato dele com o Fluminense até o fim de 2012. É, de bem com a vida, a torcida e também com o clube, Deco quer dar alegrias aos torcedores e um pouquinho de trabalho a um certo funcionário lá das Laranjeiras. Na arquibancada centenária das Laranjeiras, cinco conquistas estão eternizadas. Duas são recentes, tinta fresca ainda, todas pintadas pelas mãos do seu João Batista. Todas elas são muito importantes. Ele está no clube desde 2005. Em pouco tempo, colocou dois títulos nacionais na parede. Sabe que uma nova pintura ainda esse ano não será tarefa fácil. O Fluminense precisa vencer os últimos dois jogos e o Corinthians só pode somar no máximo um ponto nessa reta final. Dentre o Zé consegue. Por enquanto, o seu João deu um tempo com a tinta e colocou a mão na massa. Problemas de infiltração. Mas sempre dá um jeitinho de olhar o treino. De longe, viu a alegria de Deco. O meia foi o centro das atenções. Estava contente. Anunciou que vai permanecer no Fluminense até dezembro de 2012. Eu me sinto feliz aqui, me sinto integrado já há muito tempo, já me sentia, me sinto muito com os meus companheiros. O ambiente de trabalho é bacana, desde a chegada do Abel então tudo modificou. Então não tem por que mudar, não tem por que querer ir para outro lugar. Deco chegou ao Fluminense no ano passado. Ajudou o seu Joaquim a colocar o 2010 na parede. Em 2011, o meia passou por um período conturbado de muitas lesões. Chegou a afirmar que deixaria o futebol em caso de mais uma lesão grave. Deco ressurgiu. O Fluminense também. Por isso é bom que o seu João Batista fique atento. Pode pintar mais um agradável trabalho no fim do ano. Se a gente vencer, o que pode acontecer é dependendo do Corinthians. Penso sim, é a gente acabar esse brasileiro bem. Brasificado para Libertadores. Talvez campeão. Mas esse é o nosso jogo. Para mim, talvez a gente vai jogar nesse momento com... Talvez não, mas na minha opinião, o melhor time do brasileiro. Em termos de jogando futebol, o melhor é quem vence. Com certeza quem vence o brasileiro vai ser considerado o melhor. E assim tem que ser num campeonato de pontos corridos. Mas é bom, é bonito ver o time do Vasco jogando. Acho que é um time que tem jogadores de muita qualidade. Deco e Fluminense já estão ligados eternamente pelo título do ano passado. Agora ele terá mais um ano para que a paixão pelo clube se transforme em amor. Como um caso antigo, que ficou em Portugal. Eu sempre costumei dizer que o clube que eu mais amei foi o Porto. O clube que eu sonhei em jogar foi o Barcelona. Joguei, era o clube que eu sonhava. E o clube que eu amei foi o Porto. E nunca foi um clube que eu nem imaginava na minha vida jogar. Não sonhava em jogar. A minha vida me levou para esse clube. Eu joguei sete anos. E é o clube que eu me apaixonei. Aprendi a gostar pelo que eu vivi lá. Não era o clube que eu nasci gostando. E talvez isso, com certeza, tenha acontecido aqui. Estou gostando de estar aqui. Estou feliz de estar aqui. A relação minha com a torcida tem melhorado. As pessoas têm gostado do meu trabalho. Então tem tudo para ser um clube que vai ficar no meu coração, com certeza. marcado no coração. E quem sabe com a tinta de seu João Batista. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Mais um título na parede do centenário Estádio das Laranjeiras. Obrigado.